Pô, Renan, vou te falar. Do jeito que tá, não vai dar pra manter a barbearia não, cara. A gente vai ter que fechar. Calma, irmão. Vai dar tudo certo. Confia. Você se esforçou tanto pra abrir essa barbearia. Vai desistir assim tão fácil, cara. É questão de desistir não, Renan. Pô, não tá dando mais dinheiro pra nada. As contas já tá chegando. Não tem nada em casa, cara. Tem que fechar a porta mesmo. Calma, irmão. Vai dar tudo certo. Confia no que eu tô te falando. Você tá falando isso agora, Renan. Quero ver quando chegar no final do mês que eu não tiver nenhum rabo pra te dar. Quero ver o que que tu vai falar. A gente tem que reconhecer, cara. A gente tem que saber o momento certo de pular do barra. Quando não dá, não dá, pô. Ficar aqui fazendo o quê? Nada? O mês todo? Tá bom, Cristiano. Vamos fazer o seguinte. Vamos segurar esse mês. Se a gente não conseguir cortar nenhum cabelo, não arrumar nenhum cliente, a gente fecha, né? Tá beleza? Cara, vou segurar só esse mês caldo de você, né? Mas continuar do jeito que tá, a gente vai ter que fechar a porta. Tá tranquilo, irmão. Tá fechado. E, vida, como que tá o movimento na barbearia? Tá legal, moço. Se continuar desse jeito, eu não sei o que eu vou fazer, não. Não queria nem te falar, mas a escola da Mel tá atrasada. E a diretora não para de me cobrar. Ah, não. A coisa atrasada há quanto tempo? Dois meses. Dois meses? Você só vem falar isso pra mim agora? Vida, não queria te preocupar. E além do mais uma hora ou outra, a barbearia ia dar movimento e eu ia falar com você. Tá, não. Você esperou o pior momento pra vir falar comigo. Agora, o que eu faço? Não sei o que eu vou fazer, ué. Eu volto a fazer unha, eu te ajudo. Não, você sabe que você não pode, senhor. Depois você fica passando mal por causa da alergia. Espero o resultado do exame sair, isso, ué. Dependendo do que o médico falar, você volta a trabalhar. Até lá eu vou me virar, ué. Fazer o quê? Então eu posso dar o seu contato pra diretora e ela fala diretamente com você e você explica a ela. Tá bom, dá pra ela. Pode deixar que eu falo com ela. Vou explicar o que tá acontecendo, ué. Sempre paguei o colégio direitinho, vai ser agora que eu vou deixar de pagar. Fala com ela, então. Caraca, mais essa agora. Tô ferrado, né? Ah, ainda bem que você chegou, amor. Tava bem pensando em comprar o vestido novo pra ir naquele congresso. Amor, eu acho melhor você esperar um pouco, né? Ué, mas por quê? Já tem mó tempão que eu não gasto dinheiro com nada. E é só um vestido, né? As coisas não tão indo muito bem lá na barbearia. Não sei nem quanto tempo eu vou ficar lá. Eu não sei por que você tá falando isso, Renan. Você sabe muito bem que foi Deus que tirou você daquela empresa pra você abrir uma barbearia, não foi? Eu sei, amor. E o Cristiano não é um homem evangélico. Ele não gosta nem que eu coloque o louvor lá pra gente ouvir. Ué, só pelo fato dele não ser evangélico, isso significa que você tem que desistir? Não é desistir. A questão é ver e aceitar. Talvez não foi nem Deus que mandou sair da empresa. Eu me precipitei. Olha, só você que não quer enxergar, amor. Foi Deus que permitiu você sair daquela empresa pra que você abrisse uma barbearia junto com o Cristiano e ao mesmo tempo mostrar pra ele que Deus é grande. Ó, acho bom você pedir uma direção a Deus e ao mesmo tempo mostrar pra ele que Deus é maravilhoso. Só assim essa barbearia vai pra frente. A solução tava na minha frente o tempo todo e eu não consegui enxergar. Tá vendo? Agora vai lá trabalhar, vai. Tá bom, amor. Fica com Deus, tá? Tá bom. Ó, eu vou comprar o vestido, viu? Vai comprar pela fé, né? Claro, tudo que eu faço é pela fé. Acho que você deveria ter um pouco mais de fé também. Tá bom, amor. Bom trabalho. Tá, fico com Deus. Tchau. Oi, pai. Oi, filho. Tudo bem? Tudo, e com você? Tô bem também. E aí, como é que foi na escola? Ah, foi normal. Comeu no colégio? Aham. O almoço foi muito bom. Eu repeti duas vezes. É, que isso, hein? Então, pai, você sabe que eu te amo, né? Ah, tá. Quando começa assim, já sei. O que você quer, filho? Não, pai. Eu só tô te falando que eu te amo. Para, Lívia. Fala logo o que você quer. Ah, então. Eu queria 20 reais pra nossa roveteria. Que isso? 20 reais? Que sorvete cara é isso, hein? Deixa eu ver aqui se pai tem. Olha, minha avó não tem, não. Deixa eu ver se ela não tem. Renan, tem 20 reais aí pra me prestar? Depois eu te dou. Pô, Cristiano, sabe que eu tô no mesmo barco que você? Não tem um nada, mano. Tá quebrado. Tá tranquilo. É, filho. Pai, não tem agora não, tá? Tudo bem, pai. Outro dia eu vou na sua roveteria. Tá bom, filho. Vem cá. Tchau. Tchau, pai. Vai com Deus, tá? Pai, fica com Deus também, tá? Tchau. Tchau. Por que você mandou ela ir com Deus? Você acredita em Deus, Cristiano? Cara, eu cresci ouvindo minha mãe e meu pai falar vai com Deus, fica com Deus. Acabei pegando o hábito também. E o fato de acreditar ou não acreditar, isso daí é irrelevante. Mas o Deus que todo mundo fala que faz milagre, que cura, que salva, esse aí eu não confio, não. É porque eu nunca vi. Eu tenho certeza que logo, logo o milagre vai acontecer na tua vida. Eu espero. Mas até lá, a gente tem que estar nesse barco aqui que a gente tá. Verdade. Então, Suelen, eu tava conversando com o Renan, ele bem me contou sobre a situação que tá lá na barbearia. Nem me fala, Mayara. A escola da Mel já tá atrasada há dois meses e ainda tá faltando comida dentro de casa. Você acredita nisso? Não acredito. Vem cá, mas você já colocou essa situação nas mãos de Deus? Você acha que não, mãe? Eu oro todos os dias, só não tô tendo resposta. Por que você não chama o Cristiano pra orar junto com vocês? Eu tenho certeza que vocês dois orando, a situação vai melhorar. Eu vou chamar, só não sei se ele vai aceitar. Ele nunca foi um homem religioso, mas ele respeita muito, sabe? Ah, e isso já é o começo de tudo. Eu tenho certeza que se vocês dois orassem juntos, a situação vai melhorar. Fala, meu irmão. Sim, o que a gente tem que fazer pra mudar essa situação? Se você sabe por que tu não falou antes, né? Ah, às vezes as coisas precisam acontecer, Cristiano, pra gente poder entender. O que que tu tá falando, cara? Tá ficando maluco? Você confia em mim? Sabe que eu confio, pô, senão tu não tava nem aqui trabalhando comigo. Então, Cristiano, a única solução de mudar essa situação que estamos vivendo é colocar a Deus na frente dessa batalha. Colocar a Deus, Renato? Tu acha que Deus vai fazer o quê? Nunca orei, nunca busquei a Deus pra nada. Aí agora que eu tô passando por um momento difícil, eu vou orar e vou buscar a Deus e ele vai assim resolver a minha vida rápido? Não acho isso certo, não. É aí que você se engana. Deus, ele só tá esperando. Uma atitude nossa pra mudar essa situação, pra fazer tudo aquilo que a gente mesmo não consegue fazer. Confia. Eu sei que pra você parece ser difícil, mas vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus. Como é que ora, Renato? Eu nunca orei. Então, Cristiano, a oração é simples. Você não vai fechar os seus olhos. Vai apresentar a sua necessidade, aquilo que você precisa. Vai falar com Deus como se tivesse conversão no normal. Vamos orar, vamos orar comigo. Não vou perder nada mesmo. Então, fecha dois olhos aí. Deus, nesse momento, meu pai, eu quero te entregar a minha vida. A vida do Cristiano. Meu pai, eu quero te entregar, Senhor, essa barbearia. E sempre foi o sonho do teu filho, meu pai. Mas, meu pai, sabemos que tá sendo difícil. Porque, Senhor, não tem cliente. Não tá tendo movimento, meu pai. E está difícil, meu pai, de sustentar. O Senhor sabe que temos família. Temos contas a ser pagas. Meu Deus, estamos enfrentando essa situação difícil, meu pai. Aonde não tem cliente. Meu Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo. Que o Senhor entre, Senhor, com o teu mover. Mude esse quadro. Meu pai, precisamos, meu pai, trabalhar e levar o sustento pra nossa casa. Então, Deus, que o Senhor possa enviar clientes para que possamos, Senhor, bater a meta do mês. Para que possamos, Senhor, pagar as contas e levar, Senhor, a comida pra casa, meu pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego tudo em tuas mãos. Amém. Oi. Vou te falar, por um momento, hoje, eu achei que as coisas iam mudar, que tudo ia dar certo. Como assim? Estava na barbearia, o Renan chega do nada, falando que tinha a solução dos nossos problemas. Vou perguntar pro cara o que que era. Ele vem falar de Deus pra mim. Mas errado ele não tá, né, amor? Deus é o único que pode nos ajudar. Até você falando isso pra mim agora, Senhor. Você acha o quê? Que eu vou me ajoelhar, vou orar e Deus vai mudar assim, do nada? Vai, claro. É só a gente procurar Deus e ser fiel a Ele. Não acho certo, não, Senhor. Não acho certo, não. Sabe por quê? Nunca busquei, nunca orei. Aí agora eu vou orar e vou buscar e Deus vai mudar. Não acho certo, não. E você também acha certo não buscar? Não procurar? Não ser fiel? Também não, né? Então, vambora buscar Deus junto, Cris. Vamos orar. Vamos orar. Pô, demorou, hein? Sabe que eu tenho que trabalhar, amor? Não sei por que você tá com essa praça toda. Quase nem tem cliente. Amor, o engraçado é que você falava pra me confiar, pra acreditar e agora você tá assim. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá hoje naquela barbearia e eu vou cortar muito cabelo. Vida, essa é a única marmita que tem. O restante da comida que sobrou vai ficar pra janta. Se você não fizer um corte hoje e não trouxer nada pra casa, eu nem sei o que a gente vai comer amanhã. Confia, Senhor. Vai dar tudo certo. Até agora Deus não desamparou. E você acha que agora ele vai deixar? Confia, Cristiano. Nenhum café da manhã você tomou, que a gente tá sem nenhum real no bolso e você pede pra mim confiar? Confia, amor. Deus sabe de todas as coisas. Fala logo, vida. Tchau. Vai com Deus. Eita, mulher de pouca fé aqui. Vai dar tudo certo. Vai trabalhar. E aí, Renan? E aí, gente. Pô, mano, acho que eu vou ter que concordar contigo. Cara, as coisas lá em casa tá muito difíceis, tá apertando tudo, Cristiano. Pô, acho que não vai dar pra eu continuar aqui na barbearia, não, cara. Renan, fica calmo, cara. Você mesmo falou pra mim ter fé, pra confiar e agora você tá aí? Querendo pular do barco? Fica tranquilo, Renan. Deus não deixou a gente passar por essa prova à toa, não. Tenho certeza, ele vai suprir nossas necessidades. Suprir o quê, Cristiano? Eu tenho certeza, mano, que isso aqui nunca foi plano de Deus. Eu coloquei isso na cabeça. Ainda te coloquei nessa roubada. Para, Renan. Fica mais calmo, mano. Opa, boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor tá procurando alguma coisa? Vocês não têm nada assim pra me comer? Tô com fome. Olha só, o senhor tá no lugar errado. Aqui não é centro de caridade, não. Desculpa, eu não queria atrapalhar o trabalho de vocês. Amigo. Vou, 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 vou. Tinha. Oi. A minha esposa, ela fez uma marmita pra mim, antes de eu sair de casa. E como eu tomei o café da manhã bem reforçado, eu não tô com fome. Então, se o senhor não se preocupar, eu posso estar dando ela pro senhor. Eu aceito. Eu aceito? Acendei. Pode comer aqui mesmo. Fica bom. Muito obrigado. Tudo que eu amar そco 804. Meio. Eu aceito. Tá bom. Achei. Achei. Eu aceito. Opa, o senhor já acabou? Já, é que... Onde eu posso? Qual o lixo? Vem aí, vou jogar aqui. Ah tá, obrigado. Irmão, o senhor gostaria de cortar cabelo? Gostaria, até gostaria, mas sei que eu não tenho dinheiro. Seu pouco, porque senão vamos lá, corta o cabelo seu. Vamos ver isso, tá bom. Muito obrigado. Senta aí. Como é que é o corte do senhor? É, máquina 2 e cima de tesoura. Ah, ótimo. Deixa aqui fazer o melhor que você for. Deixa, obrigado. Bom, está pronto. Espero que você tenha gostado. Poxa, amei. Muito bonito. Muito obrigado, meu irmão. Está pronto, meu irmão? Amei. Ficou muito bonito. Gostou mesmo? Amém. Muito obrigado. Obrigado pelo quê, meu irmão? Porque quando eu tive fome, vocês me dessem comer. Tive sede, vocês me dessem comer. Sou forasteiro, estrangeiro, vocês me acolherão. Eu decreto sobre a sua vida, sobre a sua vida e a vida de todos vocês. Uma recompensa e prosperidade. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Vai com Deus. Amém. Amém. É um remédio sobre isso. Já fiz o primeiro corte de hoje. Tem vaga aí pra cortar o cabelo agora? Claro, tem. Claro, tem. Fica, senta aí. Opa, tudo bom? Vocês querem cortar o cabelo também? Sim. Caralho, quero que é isso. Rapidinho, tá? Vai acabar aqui na porta que precisa. Caralho, quero que é isso. Caralho, quero que é isso aí. A cabeça é bonita, hein, mano. Uma desagrada, hein. Desagrada. Desagrada. Ah lá. Ah lá, meu irmão. Que é isso, Renan? O cara sumiu. Caralho, deixa eu... Caralho, quero que é isso. Caralho, quero que é isso. Caralho, quero que é isso. Legenda Adriana Zanotto